Oi e aí vou mostrar para vocês hoje um lugar para fazer bestiário saindo aqui pelo norte de Thais para sair da Norte nós vamos rumo ao templo que tem ali em cima você vai precisar de acesso ao portal de gelo já tá então bora para lá esse portal aqui vai levar a gente lá para as minas de svar ground então aqui nós vamos continuar para o norte vir aqui para direitinha e desce nesse buraco aqui aqui no início vai ser frost dragon e estas icewitch aí e elas atacam de longe né chatona qualquer classe pode vir aqui fazer esse bestiário de bolo que night puxa elas o rp também puxa o diabo é isso velho bom é aqui vamos continuando e tem esse frost aí tem a Witch e para cá vai ter mais dois lugares sem saída os dois lugarzinhos aqui que não tem saída é mas tem bicho e aqui tem mais alguns frost aí mano o chato é que essa lentidão que eles te tem que ficar batendo também o direito da hora e o alguma cura né o que bicho chato e aqui a gente desce tem mais alguns para direita aqui e vai ter esse fogo aí que eu não sei para onde leva não vou entrar não sei nem se dá para entrar nele e para a esquerda aqui na verdade nem dá para entrar nesse fogo deve ter que jogar alguma coisa nele na Quest eu não lembro só que eu acho que já saiu faz muitos anos né Oi e aqui tem mais alguns frost e a mina do gelo aí então é isso se você gostou dessa dica de bestiário deixa o like se inscreve aí para receber mais vídeos de tibia e até mais